Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O fundo do bolso do BBB. Ah, o BBB. Como é que tem gente que perde tempo com essa merda? É verdade. E ele estava falando desse programa maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu quero ver com vocês agora tudo que ele vai falar, mostrar. Esquizofre... Esquiz... Esquiz... Eu quis falar bonito aqui, mas... Eu ia falar esquizofrenia com... Esquiz... 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 Mas... Esquizofrenizar... Eu acho que... Esquiz... Enfim, você entendeu? Dá para deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreveram no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiras da poderosa Black Shark. Está ali para vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, no esquema do canal... Ela vai nadar com o tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro. Depois da vinheta, valeu-a! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Eu me espantei com essa informação. Não era algo que eu esperava, né? Tem também o dedo do sul, o plano envolvido, né? Enfim, toda a comunidade maçônica. Desde que foi criada em 1984, nossas vidas se tornaram um pouco menos... miseráveis. Quer dizer, assim... Não é que a gente fica feliz com o Big Brother, mas por um momento ali esquecemos que somos tristes. O pai ali esquece que tem que pagar a pensão e consegue respirar em plena paz ali, pelo menos nas duas horinhas do programa. O adolescente médio, o adolescente normal, ele esquece que ele criou um TikTok e todo mundo cresce no TikTok, mas ele não. E ele tá ali começando a considerar que talvez seja porque ele tem o carisma de um pão de forma puma. Eu esqueço de tomar meus remédios. Inclusive, conversei com o meu psiquiatra sobre isso. Ele falou que não é qualquer programinha que pode fazer ocorrer risco de vida. Bom, não sei. Ele tem a opinião dele, tem que respeitar. Enfim, o Big Brother me tornou um ser humano mais burro. E todos vocês já sabem da minha opinião sobre pensar. E algo sobre o Big Brother Brasil 2021 que me trouxe quedas abruptas da minha taxa neuronal é que nessa edição a VTube vai estar participando. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Eu não acho que a VTube deva participar. Eu acho que quem der... Cara, fala sério, isso é um absurdo, cara. Quem é VTube mesmo? Participar é o Messi. Eu tô sempre esperando em todas as edições o Messi ser escalado pro BBB. Isso não aconteceu até hoje por algum motivo. Fiquei muito decepcionado mesmo porque essa VTube tá roubando o lugar do Messi. Hashtag sai VTube, entra Messi. Eu amo o Big Brother. Big Brother pra mim é tudo. Big Brother é o motivo pra eu acordar todas as manhãs. Eu com certeza vou ver... Tá sério, eu vou ver todos os episódios. Eu vou até entrar em jejum. No momento que eu tô falando agora, eu vou entrar em jejum pra me dedicar só ao Big Brother. Não perder tempo nessa coisa de comer, dormir. Essas coisas que são... Que desviam do foco. Ou mesmo ali reivindicar do sono, da alimentação, dos meus amigos, da minha família. Mano, que bizarro. Eu acho que são sacrifícios honestos em homenagem ali ao grande Pedro Pilar. Enfim. Eu faço com grande alegria. Nessa edição agora, eu tô torcendo pro... Como é que é o nome daquele lá? É... Alemão. Bom, é óbvio que nesse vídeo eu vou só falar de edições passadas. A edição de 2020, 2019, 2018. Até porque pra falar da edição de 2021, eu teria que ser Nostradamus. Né? Eu teria que ter as visões de Raven. É impossível falar de algo que ainda não aconteceu. Que ainda não existiu. Eu sei disso, porque eu já tentei. Você não precisa pensar muito pra chegar nessa conclusão. Se grutou. Se tem uma coisa pelo qual o ser humano é muito conhecido, é a capacidade de se tornar um babuíno selvagem quando se sente ameaçado. E o BBB é feito muito disso. Brigas bizarras que começam sem motivo e terminam sem porquê. Que só existem ali pra trazer alimento pra alma dos telespectadores. Pra mim, pra mim. Uma das brigas do BBB mais entupidas é do Pasme BBB2. BBB de 2002. Olha, você que tá assistindo esse vídeo não era nem nascido em 2002. Nem seus pais eram nascidos. Não era. Seu avô ali tava começando a iluminar. Ele tava começando ali a se tornar um feto. É bagunça. Eu quero que você... O que acontece nessa cena é que o boné da mina tinha sumido. Ela ficou procurando ali o boné, né? Ela não tava achando. Até que ela começou a ficar como? Em estado primitivo. Virou macaco. Virou macaco. Caraca! Vamos ver! Ó! O que eu faço? Vamos! Tudo bem! Bom, até aí tudo bem, né? Ela tava falando umas paradas que não tinha sentido, mas tava ali jogando a sopa dela pra longe, pra ver se acha o boné. Só tem um detalhe, assim. É pouca coisa. Passa despercebida. A sua roupa não era dela. Então vamos ver. Não faz sentido ela começar a prejudicar os outros porque ela perdeu, né? Não. Mas quem liga? É BBB. É diversão. É inversão de valores. É bagunça? É briga? Quer ver treta? Quer ver? Eu quero que você... Esse daqui, ó. Eu faço questão. Assim, vamos lá. Sendo bem franco. Eu, na época que lançou o BBB, que foi em 2000... 2001? 2000... 2000... Eu não lembro agora qual foi o ano. Eu acho que eu assisti o primeiro, tá? O primeiro eu assisti por quê? Porque foi uma coisa muito inédita na época. Uma coisa assim, nova, que ninguém tava esperando assim, tá ligado? É bom. Se é uma coisa inédita e nova, não é... Ninguém tava esperando, né? Até alguém inventar pra poder fazer as pessoas criarem expectativa naquilo que... Enfim, eu não vou explicar essa parada não. Eu acho que, de qualquer forma, na época eu cheguei a assistir, mas eu assisti tudo. Eu acho que eu assisti... Cara, eu não lembro qual foi a versão que o Jean Wyllys participou, por exemplo. Esse daí eu tô lembrado, mas eu não cheguei a assistir todos os episódios. Eu ia assistindo tipo, ah, eu assisti hoje e amanhã, e outro dia, e outro dia eu não assisti, mas eu assisti o outro, tá ligado? Eu nunca assisti assim, corrido. Mas os primeiros, se eu não estou enganado, o primeiro, o segundo, que tem o Bambam também, se eu não estou enganado. É, tem o Bambam. Cara, eu não lembro. Eu acho que eu só assisti um ou dois. Um ou dois, ou três. Ah, sei lá. Enfim, eu sei que não foram muitos, tá? Enfim, e parei logo. Que... Hum... Delícia! Que frase maravilhosa pra se falar quando você tá invadindo a privacidade de uma pessoa e depredando seus objetos. Eu faço questão. Puxa, é com essa confiança que eu quero enfrentar os obstáculos da minha vida. Eu faço questão. Quer saber de uma coisa? Eu vou seguir esse exemplo. A próxima vez que eu perder alguma coisa, eu vou botar fogo no meu cachorro. Foda-se. Eu faço questão. Vou ter que arrumar. Nossa. Ela continua prejudicando o próximo, até que os donos da roupa descobrem o que ela tá fazendo. E aí, meus amigos, a loucura começa. Gente, responde. O que foi? Essa filha da... É louca, é? Nossa, velho. Se tu tem um problema na cabeça, ninguém tem, Goli. Eu sei todas minhas roupas, velho. Tava tudo dobrado. E... Agniacarelli. Ah, caiu! Lá, lá, lá. Que prazer é ver meus inimigos falharem. Não basta ter ferrado as roupas, tem que ferrar a espinha. Ih, mano. Ei, você não tem fé nem em você. Ah, tá. Acho que é aquele que ele... Não é que é? Enfia tua língua na orelha. Enfia tua língua na... A minha orelha. Imagina? É todo mundo bugando, mano. Oxi. O que eu mais amo no Big Brother, como vocês já perceberam, são as brigas. Elas são pelos motivos mais anêmicos possíveis. Eles, naquele ambiente, estão com tanto vazio existencial que qualquer coisinha é motivo pra arrancar a cabeça um do outro. Pra que eles possam ali sentir qualquer coisa. Pelo menos essa é minha teoria. Esse fenômeno já produziu muitos momentos mágicos. Por exemplo, a vez que o alemão chegou invertido, babando de raiva, cuspindo argumentos na cara de geral. Vem cá. Eu sou homem, não sou moleque. Não tô aqui de brincadeira. Eu tomei umas cachaça a mais e fui dormir. Eu brinco com todo mundo. Vai dormir e amanhã a gente conversa com o outro. Caralho, eu dei a liberdade de fazer isso. Quem que tirou minha cueca? Ponto. Foi puxando minha cueca, foi me batendo na minha bunda e você puxando meu dredom. Foi o que eu vi. Se não foi isso que aconteceu, tirar minha cueca, eu tirei a cueca de alguém aqui. Eu tirei a cueca de alguém aqui. Eu não tirei a cueca de ninguém aqui. Quanto maravilhoso. BBB. Tem um homem de pé, putaço, odiado por oito pessoas, morrendo de medo. E esse homem tá falando com toda a eloquência do mundo. Eu não tirei a cueca de ninguém aqui. Quem que tirou minha cueca? Ponto. Que coisa mais preciosa. Ai, eu me emociono. Eu sou humano. Eu não tirei a cueca de ninguém. O cara cheio de raiva falando que tiraram minha cueca, bateram na minha bunda, eu tava pelado. Putaço, sabe? Todo mundo ali travado de medo. Que benção. Quem que tirou minha cueca? Ponto. Nossa. Como eu disse, qualquer coisinha vira um pandemônio. Um toque de brincadeira. Eu tomei umas cachaças a mais e fui dormir. Eu brinco com todo mundo. Foi puxando minha cueca, Fanny batendo na minha bunda e você puxando meu dredo. Foi o que eu vi. Se não foi isso que aconteceu, tá desculpada. Deixa esse que é cuzão. Seja homem, compaio. Porra, amigo. Tu fala pra todo mundo que é irmão. Fala pros outros que não... Caraca, mano. Como aconteceu assim, mano? Caraca. Caraca. O cara foi reclamar que tiraram a bundinha dele pra fora e termina com gente passando mal, gente chorando, gente morrendo. Seja homem, compaio. É maravilhoso. Eu não tirei a cueca de ninguém. Então, essa atitude demonstra como o Fernando é. Não gostei. Cala a boca, vai. Se dá nem encher o saco, mas acabei de acordar. Vem comer um pão aqui. O BBB se acorda, vai preparar seu pão e quando chega na cozinha já estão te estourando. Olha só que coisa boa. Eu vejo beleza nisso. Você não precisa ter feito algo ruim pra ser estourado. Toda hora é hora. Não precisa de motivo. Só precisa existir. Mas acabei de acordar. Só. Bom, esse cara tava chorando ali inconsolável, né? Em pranto. E você pode pensar, poxa, o que deve ter acontecido pra ele ter ficado nesse estado? Um ente querido faleceu. Poxa, um sonho que ele tinha e ele percebeu que não vai poder ser realizado. A esposa dele foi diagnosticada com alguma doença. Nada disso. Perto do que realmente aconteceu, perto da dor desse homem, essas coisas são... Como que eu posso dizer? Mongolices. O que aconteceu na realidade é que ele tava ali preparando um feijãozinho e colocou sazão de frango ao invés de sazão de feijão. Deixando ali, claro, o feijão com gosto estranho, né? É... É... Oi! Botei um bolo de embeiro aqui. Botei um negócio aqui. Mas foi no olho? Botei no feijão. E o quê? Foi sem querer. Eu não percebi que foi sem querer. Eu nunca senti tanta dor na alma. Eu bebi uma piada de mau gosto. Nossa! Que merda, mano! Nessa cena, algo assustador acontece. O Pedro Bial aparece no telão, tira o seu pênis pra fora, uma conduta completamente inesperada do Pedro, e fala... Quero convocar a todos para uma conversa com o meu Bilal. Todos ali do ambiente se assustam, né? Não é algo que o Pedro Bial falaria normalmente, né? E daí, depois dele ter falado isso, eu paro de inventar essa história, porque eu tô mentindo. Até a próxima. É, confesso que por um momento eu quase acredito nessa história, porque eu não lembro de todas as versões, então é isso. Pô, você é burro. É igual aquele que é igual o Correio do BBB2, cara. Eu não tava... Eu acho que esse daí eu cheguei a ver, mas eu não tô lembrado de nada, cara. Eu também não vou ficar buscando pra lembrar dessa merda, não. Bom, me diz aí isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo dele estará na descrição. E cara, Felca, como você me mandou muito bem, tá de parabéns como sempre aí. o vídeo dele, tá bom? Espero que ele tenha acesso, assim como todos os outros que eu assisto aqui no canal. E, bom, peço pra vocês deixarem nos comentários os vídeos dele. Eu sei que ele tem bastante vídeo aí, tem playlist de outras séries que ele tem no canal dele. Se vocês quiserem aí, vocês sabem que eu não tenha feito ainda. Deixem nos comentários aquele que tiver mais likes, aquele que eu estarei trazendo pra ver com vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!